Salve, minha rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando mais um vídeo do canal Browning Fogo, o primeiro dessa quarta-feira, tá legal? Eu planei de fazer também aquele resumão, na verdade, terça-feira, né? Pelo amor de Deus, já tô antecipando pra quarta de cinzas, carnaval nem acabou, já tô querendo acabar com carnaval, pelo amor de Deus. Mas enfim, junto com o carnaval que está chegando ao fim, claro, aquela galera que vai dar aquela estendida, vai chegar até o fim de semana, vai ficar ali na região dos lagos até o fim de semana, que eu tô ligado como é que funciona, porém, não funciona desse jeito pro Botafogo. Atividades recomeçam no espaço no Linhê, recomeçam no ambiente, no departamento de futebol do Botafogo, e o trabalho vai continuar. A gente viu aí, o Gustavo Sauer foi lá na Sapucaí, o Mazuco, o Luiz Castro também estiveram no camarote da Sapucaí, enfim, né? Eu também estive por lá, né, cara? Mas o meu carnaval vai continuar, né, meu parceiro? Vou continuar saindo aí, né, cara? Pô, dando esrolezinho, enquanto não tem jogo do Botafogo, mas aí, cara, vira a chave pra sexta-feira, já começa o trabalho, certo? E a gente tem algumas situações pra atualizar aqui pra vocês, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos tentar chegar até o fim de semana, aos 85.700. Vamos tentar chegar? É só se inscrever aqui no canal. 30% dos espectadores diários do canal Browning Fogo não são inscritos, rapaziada. Então isso é muito importante pra você se inscrever e ajudar a nossa família a crescer aqui no canal Browning Fogo. A gente tá chegando, a gente tá tentando chegar a essa marca de 90 mil, e aí de 90 pra 100 mil. É um pulo, né, rapaziada? Mas vamos por partes. O negócio é o seguinte, galera, a gente falou muito de jogadores suspensos, né, pra próxima partida, e que a gente já sabe que não vão poder atuar, porque a gente tá falando aí de atletas aí como o caso do Sampaio, vai continuar a observação depois que ele passou mal, né, 10 minutos depois dele entrar naquele jogo contra o Vasco. O Adrielson tá suspenso pelo cartão vermelho, Rafael, lateral direito, igualmente. A gente tava aqui discutindo quem entraria no lugar do Adrielson, porque o Sampaio não joga, se ele vai tentar, enfim, uma zaga com o Segovia e com o Cuesta pra sustentar essa linha alta que ele coloca pro time fazer, ou se ele vai confiar no Carly mesmo pra jogar esse Botafogo Flamengo, que é um cara, assim, que defensivamente eu confio muito, mas tem essa questão da característica. Se a gente discutia lá em 2018, 2019, essa questão da linha alta do Carly, imagine agora. Enfim, mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E aí, cara, uma coisa que é muito importante é o fator de jogadores lesionados, certo? Acho que tem uma notícia que ela é boa, uma que ela é um pouquinho mais preocupante a curto prazo, falando aí do próximo jogo contra o Flamengo, mas enfim, vamos lá. Primeiro de tudo é que o Carlos Alberto, vocês lembram que lá atrás, quando o Carlos Alberto levou aquele carrinho do jogador do Nova Iguaçu, ele tentou, forçou pra continuar em campo, fez até um gol anulado, mas aí teve uma lesão ligamentar, ele rompeu parte ali do ligamento do tornozelo, perdão. E aí, o clube reavaliaria a situação do Carlos Alberto, a recuperação, a fisioterapia, a resposta do corpo dele, do tornozelo dele aos tratamentos fisioterapêuticos e fisiológicos, e depois, uma semana depois, o Botafogo reavaliaria pra saber se de fato ele precisaria ou não de cirurgia, porque não estava descartada. Por hora, o Botafogo ia tentar um tratamento preventivo, ia tentar um tratamento intensivo pra, enfim, preveni-lo dessa cirurgia, vamos colocar assim, pra ele não precisar fazer cirurgia. E agora, a boa notícia é que, sendo reavaliado, o clube entende que dá pra seguir, dá pra tratá-lo sem a necessidade cirúrgica, sem a necessidade dele ir pra sala de cirurgia, e, obviamente, isso demandaria mais tempo ainda pra ele se recuperar, se readaptar. O Carlos Alberto ainda não tá pronto assim pra voltar, não sei se ele pode pegar ali, por exemplo, uma relação ali nas semifinais do Carioca, pelo menos, numa segunda fase de Copa do Brasil, mas pra essa maratona agora que a gente vai ter, clássico contra o Flamengo, Sergipe na Copa do Brasil, e as duas últimas rodadas do Campeonato Carioca, que são contra Rezende e Portuguesa, Rezende, inclusive, lá no Espírito Santo em Cariacica, eu vou nesse jogo também, e Portuguesa, eu não acredito que ele volte, mas, enfim, a gente vai acompanhando. E a notícia um pouco chata, é que o Marçal, tipo assim, na verdade é boa porque o Marçal não tem nada grave, o Marçal tá com uma contratura muscular, vamos colocar assim, não é uma lesão muito grave, o Botafogo nem informa onde é essa lesão, mas ele tá com uma contratura muscular, e o Botafogo vai, obviamente, tratá-lo e avaliá-lo pra essa partida contra o Flamengo. A notícia ruim, digamos assim, preocupante, a curto prazo, é que o Marçal não está garantido pra esse confronto diante do Flamengo. Ou seja, além do Sampaio, do Adrielson, e do Rafael, a gente pode não ter a presença do Marçal, e a gente teria uma linha de zaga ali, formada, se você pegar toda a defesa do Botafogo, você pega Perri, Daniel Borges, Carly, ou o Segovia, ou o Cuei, enfim, Segovia e Cuesta, ou Carly e Cuesta, e na lateral esquerda pode ser o Hugo, certo? Isso é preocupante porque a gente tá falando de um rendimento aí, cara, de uma equipe, de um time, no qual o grande trunfo, uma equipe da qual o grande trunfo é o seu sistema defensivo nesse primeiro momento. O Botafogo vem tendo um sistema defensivo muito forte, consegue ter um pós-perda interessante, isso passa muito pelo zagueiro, isso passa também pelos laterais, passa muito pelo Marçal, pela vitalidade física dele, e aí você ter ali um sistema defensivo quase todo que reserva para uma partida contra o Flamengo, que tem, pô, talvez o melhor ataque do Brasil hoje, é algo desafiador, num primeiro momento, certo? É aquilo que eu falo, a suspensão vai acontecer, um caso como o do Sampaio, vai acontecer, porra, enfim, não tem muito o que fazer, só que no caso, eu começo a me preocupar um pouco mais com as lesões musculares, que assombraram o ano do Botafogo em 2022, e agora a gente vai entrar numa sequência pesada, a gente vai pegar, tem clássico, tem início de Sul-Americana, tem início de Copa do Brasil, viagem, semifinal e final de Carioca, que apesar de ser o Carioca, é intensidade por conta do clássico, é pegado, então a gente tem que se prevenir em termos de lesão. E para completar aqui o vídeo, Di Plácido é aguardado no Rio de Janeiro, certo? Ele está esperando apenas a emissão das passagens, para ele vir para o Rio, realizar os exames no estádio Newton Santos, no espaço Lanier, assinar o contrato com o Botafogo, e ser o novo jogador do clube Carioca. É aquilo, eu também não quero tirar conclusões para aquilo que eu não vi, os números não me animaram, a carreira do atleta com 29 anos, tendo passagem ali por três clubes médios, digamos assim, do futebol argentino, também não me anima. Mas, a avaliação até de caras, que tem um conhecimento muito maior de futebol argentino do que eu, como o Josa, que tem um canal super bacana, que ele fala do futebol sul-americano, as análises são boas, referentes a esse jogador, são análises bem interessantes, um cara que, enfim, pode ser um achado interessante, mas assim, os números, pelo menos nesses últimos meses, eles não me animam. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre Diplácido e tudo o que nós discutimos aqui, fechou? Tamo junto, voltamos à noite, forte abraço e fui.